Segura na pisadinha Segura na pisadinha Vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Vai na safoneira, improvisa na safone O menino de papá vai deixar papá Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar papá E o menino de papá vai deixar papá Vai deixar, vai deixar E o menino de papá vai deixar papá Vai deixar, vai deixar Na casa da papá Vem de semana, vamos beber dobrado Papá não se preocupe com a parra do netinho Sentado na esquina, cantando assim O menino de papá vai deixar papá O menino de papá vai deixar papá Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar papá E o menino de papá vai deixar papá O menino de papá vai deixar papá Vai deixar, vai deixar O menino de popa vai deixar a volta O menino de popa vai deixar a volta Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de popa vai deixar vovó O menino de popa vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Na casa da vovó, que tem o desmantelado Chega o fim de semana, vamos beber drogado Vovó não se preocupa, paparra dos amigos E os meninos cantando assim O menino de popa vai deixar vovó O menino de popa vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar O menino de popa vai deixar vovó O menino de popa vai deixar vovó O menino de popa vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Tchau, tchau